Lá, 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 lá... Sabe o que vou te pedir? Um lugar para sonhar Muitas flores, cor e luz Teu amor a me embalar Só que assim serei feliz Com teu beijo e teu calor A ternura de um abraço Que minha alma aquecerá Muitas vezes me distraio Olho longe sem pensar Nos caminhos, nos desvios Cuidando pra não vagar Pois o céu pode estar perto E eu perdendo a tua paz Quero tanto teu sorriso Teu olhar logo encontrar Ainda quero te dizer Que és meu canto de luar Minha sombra, meu clarão E cantiga de miná Só contigo sou feliz Com teu beijo e teu calor A ternura do abraço Que minha alma aquecerá Só contigo sou feliz Com teu beijo e teu calor A ternura do abraço Que minha alma aquecerá La, 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 la... La-ra-la, la-la-la-la La-ra-la, la-ra-la-la La-ra-la, la-ra-la-la